E aí minha galera mais um vídeo aqui já fiz essa daqui que está no canal que é o mesmo modelo da garrafa né que eu vou tá vindo aqui sempre tá mostrando para vocês vou pegar uma garrafa dessa prática aí vou cortar no meio e vou tá colocando aqui o rótulo pode deixar que não tem nada não vou passar uma fita desse jeito aqui você passe bem firme aí para não correr o risco de soltar tá vendo ficou desse jeito aí e agora vou tá pegando esse vaso de esmalte e vou tá colando aqui em cima você vai pegar novamente a fita e vai prender aí tá vendo como vai ficar aí eu vou dar mais uma reforçada aqui né para não soltar e agora sim agora tá bem resistente e agora vou tá fazendo a papietagem né cola branca coloquei um pouco d'água aqui né e todo mundo já tá sabendo sabe que é cola por baixo você coloca o papel e cola por cima pode ser papel de revista jornal aquele de seda papel seda que vem na caixa de sapato a gente não esquecer que a lista de materiais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo que às vezes eu esqueço eu sou meio louco aí e aqui eu já fiz a papietagem toda a garrafa agora vou deixar secar e já vou trazer ela pintado de preto com a tinta pva ou spray na cor preta tá vendo aqui e aí vou pegar esse papel esse papel esse papel o que esse cordão esse cordão de pão mesmo aí né que antigamente amarrava enrolava o pão papel e amarrava né e aí você vai tá enrolando aqui em cima desse jeito aí depois você vai fazer o acabamento aí eu vou tá enrolando até lá embaixo eu vou dar uma pausa aqui né para o vídeo não ficar comprido aqui já enrolei é que eu vou passar cola quente e vou fazer desse jeito aí ó não se esqueça eu vou galera se inscrever no canal se você é novato chegando por aqui não saia sem se inscrever não ativa o sino para ficar por dentro que toda semana tem vídeo novo aqui no canal e aí vou pegar massa de biscuit na cor branca ó e vou tá fazendo algumas folhas mas se você já tiver a massa de biscuit na cor verde pode tá fazendo que ainda melhor ainda né que você não precisa tá pintando e eu vou fazer na cor branca porque eu tenho aqui e para não correr o risco de endurecer a massa aí vou tá fazendo aqui tá vendo fiz duas e com a cola branca só vai passar e vai tá colando é mais ou menos aqui assim no em cima aqui ó desse jeito aí e agora eu vou pegar a massa branca de novamente e vou tá fazendo as bolinhas que vai ser o cacho da uva que vai ser as uvas aqui já fiz algumas e aí você vai passar cola aqui em cola cola quente hoje eu tô doido viu você vai passar cola branca e vai colocar aí na parte de cima eu coloquei cinco bolinhas e na próxima carreira eu coloquei quatro aí assim vai colocar três duas e uma entendeu tá pronto o nosso cacho de uva eu vou colocar um aqui embaixo mais né fiz mais duas folhas e apesar que essa folha não é semelhante a folha de uva não né minha gente mas tá valendo e aí você vai fazer a mesma coisa que eu fiz no outro cacho de uva e agora aí já botei quatro em cima três duas e uma e fica um pouco menor o cacho e desse jeito aí desse acabamento aqui na folha e agora eu fiz umas tiras aqui com a massa e vou tá fazendo esse esse ramo aqui ó e vou tá fazendo aqui também e coloquei mais de dois aqui ó tá vendo e agora eu vou tá pintando eu vou pintar com essa cor aqui aí você pinta com a cor que você quiser é violeta pode ser vermelha aí fica a critério de vocês eu vou começar a pintar aqui e aí você começa pintando primeiro as uvas vou tá pintando aqui volto desse jeito aí agora vai você vai pegar um pincel fino com as cerdas finas e vai tá aqui ó fazendo acabamento ó você faz acabamento em todo o cacho aonde ficou sem pintar tá vendo agora eu vou pegar esse verde folha vou tá pintando vou tá pintando as folhas os ramos vou tá pintando aqui para adiantar pintei agora vou tá mostrando vocês aqui também você pinta aqui também esse ramos você pinta aqui também esse ramos e aí você vai inventando moda eu ia parar por aqui de pintar de verde mas veio uma loucura na minha cabeça aqui e eu vou tá pintando a parte de cima também de verde o gato veio aqui fazer uma visita vou tá passando aqui também aí pessoal se vocês quiserem acabar aqui fica legal fica legal agora eu resolvi pintar esse aqui de verde ó essa parte de cima que eu enrolei com cordão eu resolvi dar umas batidinhas com pincel isso aqui é opcional viu eu resolvi resolvi também fazer uma tira aqui uma tira de biscuit já pintei de verde aqui vou colocar aqui em cima fiz também cinco folhas vou tá passando a cola branca e vou colar não esqueça de dar o joinha viu galera que é muito importante para o canal aí vou tá colando aqui em cima acho que faltou um ali em cima né vou fazer mais um aqui pronto colei ali em cima e aí vai ficar desse jeito eu resolvi também peguei o pincel vou dar umas batidinhas com a mesma cor que eu pintei o cacho da uva aí vou dar essa batidinha aqui tudo também é opcional se você não quiser colocar não coloque vou pegar essa pátina cera ouro velho vou tá passando com os dedos ó para dar esse toque final aqui tá vendo se você não tiver na sua cidade no meu canal eu ensino fazer aqui essa pátina cera fica bem semelhante vou deixar o link também aqui para vocês lá conferir ok vou vernizar aqui estou voltando aqui vernizei ficou essa beleza aí se você gostou já sabe né não deixe de dar o like se inscrever que é muito importante e compartilhar por aí aqui são os modelos que estão aqui no meu canal vou deixar o link ok e não esqueça de ir lá conferir não esqueça de ir lá conferir